Oi gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jéssica, Jéssica no Leiro, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Faz quase um mês que eu não gravo nenhum vídeo, mas aqui estamos nós novamente. Gente, e aí hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre todos os livros que eu comprei na feira Pana Amazônica do Livro e das Multivozes desse ano de 2024. Que, aliás, tem até um vídeo do ano passado dos livrinhos que eu comprei na feira do ano passado, obviamente. E aí, nossa, esse ano eu comprei muito mais do que no ano passado. Eu tava trabalhando com uma livreira e, assim, a semana toda, sabe? Os nove dias de feira eu trabalhei lá. Então, sempre quando eu ia embora, eu sempre dava uma olhadinha. E esse problema de dar uma olhadinha é que a gente sempre encontra alguma coisa que a gente não sabia que a gente queria, entende? Ou alguma promoção de algum livro que a gente já tava pensando em comprar e aí você tá lá e é a feira do livro e você compra. Então, eu vou mostrar pra vocês todas as aquisições desses nove dias e é isso. Bora lá. E aí vocês também me contem se vocês já leram, se vocês gostam desses livros ou se vocês ficaram interessados pra ler também, tá bom? Lá na feira, nos estandes, a gente sempre tinha várias editoras, obviamente, mas a gente também tinha muitos locais, muitos sebos lá. E aí teve um sebo específico que não parecia sebo, parecia uma editora mesmo e tinha vários livros da 34. E realmente, tipo assim, o meu noivo, ele conseguiu muita coisa legal lá da 34, inclusive um livro que eu queria há muito, muito, muito tempo, muitos anos mesmo, na verdade. E então... E aí, muitos livros que eu comprei também foram de sebo, vocês sabem que eu gosto muito, muito, muito de sebo mesmo. E eu acho que nessa filha aqui que eu vou mostrar primeiramente, muitas coisas aqui, acho que quase tudo, é, todos são de sebo. Então, vamos lá. De sebo, eu comprei esse livro aqui, da editora Alfaguara, é um livro de uma autora vietnamita. Eu não tenho nenhuma obra vietnamita e eu gosto muito de literatura asiática. E aí, até hoje, eu só li literatura japonesa, literatura sul-coreana, e eu acho que é só isso. Eu tenho um livro de uma autora da China, mas assim, eu preciso muito diversificar os países, né, da Ásia. Então, eu trouxe esse livro aqui, no Zenith, dessa autora vietnamita, e eu quero muito ler. Ele é bem grandão mesmo, e ele, eu comprei ele em sebo, eu acho que foi R$20, e ele tá em ótimas condições. E também tinha uma promoção, que era um livro por R$20, R$3, R$50. Aí, nesse combozinho, a gente comprou esse livro aqui, do Ferreira Goulart, que é um poeta, né, que o pessoal gosta bastante, é um poeta muito famoso. Mas eu não li absolutamente nada dele. E depois eu percebi que esse livro aqui, Poema Sujo, é um dos mais famosos dele. Então, eu fiquei feliz de ter trazido esse. Então, tá aqui. Ele também tá em ótimas condições. É da José Olimpio. É uma edição um pouquinho mais antiga. Tanto que o selo é um pouquinho mais antigo. Então, tá aqui. Me digam se vocês já leram algo do Ferreira Goulart. E aí, outro livro que também foi nascido nesse combo, foi esse aqui, da George Eliot. Que é Silas Marner, o tecelão de Hevelo, eu acho que é assim. E é da José Olimpio também. Ele tá um pouquinho sujo aqui, mas olha a capa. Eu acho essa capa muito linda. Muito linda mesmo. E a condição por dentro dele tá perfeita. Não tá suja. Ó. Tá ótimo. Então, tá aqui. E essa capa lá, brilha. Nossa, essa capa é muito linda. Então, tá aqui. E pra complementar esses três livrinhos, o mozão escolheu esse aqui, chamado A Comédia Humana, do William Saroyan. E é um clássico norte-americano. Eu não conhecia o autor, mas assim, dando uma olhadinha na sinopse, eu achei interessante. Então, tá aqui. Outro que também foi de sebo, esse aqui foi maravilhoso, que é do Tolstói, Kadim Mura. Esse livro aqui, eu acho que ele foi um pouquinho mais caro. Ele foi 40 reais. Mas eu sei que esse livro aqui na Amazon também, ele é bem carinho. Ele é mais de 40 reais. Então, eu comprei, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Tolstói. Então, eu não tinha esse livro e tá aqui. Ele tá em perfeito estado também. Em perfeito estado também. De sebo, eu também comprei esse aqui, Cartas a Suborim, do Anton Tchekov e da Eduspe. Esse livro aqui é de todas as... Não todas as cartas, mas eu acho que são várias cartas compiladas que o Tchekov enviou pro médico dele. E é assim, gente. Eu amo Tchekov. Então, até as cartas que ele enviou pro médico dele, eu quero ler. E aí, é uma edição muito linda, realmente, da Eduspe. A tradução parece ser muito, muito, muito excelente. Tá aqui a fotinha do Tchekov. É um livro bem grandão mesmo, gente. Tipo assim, ó. A diagramação é ótima. E o livro... Deixa eu pegar um outro livrinho. Por exemplo, esse aqui da 34. Olha aqui. É um livro bem grandão mesmo. Então, eu gostei muito de ter adquirido esse livro. Eu nem sabia que a Eduspe tinha lançado algo relacionado ao Tchekov. Então, eu adquiri. Esse livrinho que foi... Querendo ou não, foi de sebo. Eu comprei na Record, mas ele tava com um valor muito, muito, muito acessível. Muito mais em conta, porque ele veio, assim, meio machucadinho aqui. Ele tá arriscado. Que é esse aqui, A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Eu li Tudo é Rio e eu não gostei de Tudo é Rio. Mas aí, muita gente gosta realmente dessa autora. E eu pensei em dar uma segunda chance, assim, na minha experiência literária com ela. Então, eu comprei A Natureza da Mordida. Não sei se eu vou gostar. Enfim, trouxe aqui pra gente... Pra eu poder ler e ver se... O que é que eu posso falar? Se eu ler esse daqui e eu não gostar, acho que a escrita da Carla Madeira só não vai ser pra mim. Esses aqui também foram de sebo. Nossa, praticamente eu comprei tudo de sebo. Esse aqui, do teatro completo. Do Nikolai Gogol. Eu gosto muito do Gogol. Eu já li o livro dele de contos. E ele é muito divertido. Ele foi uma das pessoas... Ele foi muito famoso pelos seus contos. E os contos dele são maravilhosos mesmo. Então, aqui a gente vai ter o teatro dele completo. Nessa edição da Editora 34. E, assim, ele tá em perfeito estado também. Maravilhoso e lindo. Então, mais um livrinho pra minha coleção da Editora 34. E outro que também foi de sebo. Esse aqui, do Gorky. Gente, esses dois aqui foram justamente no local que eu falei pra vocês. A gente tinha muito livro da 34 por um preço muito bom. Vinte, trinta, quarenta reais. E vocês sabem que os livros da 34 são bastante carinhos, né? Eu comprei esse aqui também, do Gorky. Meu companheiro de estrada. Porque livros do Gorky são bastante difíceis de achar. E aí eu achei lá e eu aproveitei essa oportunidade. Também tá em perfeito estado. E a tradução do Boris Schneiderman. Continuando ainda na literatura russa. Esse livro aqui. Essa aquisição dessa coleção dos clássicos da literatura... Os ganhadores do Nobel, na verdade. Que é um livrinho do Ivan Bonin. É o prêmio Nobel de 1933, de literatura russa. Ele foi dez reais, gente. Então tá aqui. É Ivan Bonin. Gosto muito do Ivan Bonin. E esse aqui... Ah, esse aqui foi maravilhoso. Esse aqui, quem escolheu foi mozão. Ele trouxe... E ele sabia que eu queria muito esse livro. Que é Minha Infância na Prússia. Dessa autora, chamada Condessa Duholf. E aí ele vem com uma jacket. É um livro bem antiguinho. Esse livro foi impresso em 2002. Então ele é bem antiguinho. E ele tá assim, muito bem preservado. A jacket dele tá, ó... Linda. A parte de dentro dele tá... A parte dele tá muito limpinha. A parte de dentro, ó... Tá perfeita. E eu queria muito esse livro. É capa dura. Acho que é o primeiro livro da... É, o primeiro livro da 34 que eu vejo que é capa dura. Não sei se tem outro. É com certeza devem ter outros, né? Mas esse aqui é o meu primeiro, pelo menos. E assim, vem fotografias também. É... Bem Editora 34, que a gente conhece. Mas tá aqui, Minha Infância na Prússia. Outro livrinho que não foi de sebo, mas foi muito bom de preço. Que foi R$25,00. Esse aqui também não foi o que eu escolhi, foi mozão. Que é As Mulheres do Dia D. Então aqui a gente vai ter... Eu acredito que sejam três histórias de mulheres... Na verdade, três histórias reais. E aí a autora pegou essas histórias reais e trouxe no formato de ficção. Pra conversar sobre essas histórias que tiveram... Essas mulheres, na verdade, que tiveram uma participação importante aqui durante a guerra. Um livro fascinante. Espiões, romance, agentes da Gestapo. Pilosões de trem, coragem, traições. E a história é toda verídica. Eu gosto muito de livros que trazem essa participação feminina durante a guerra. Então eu acho que esse livro vai ser realmente muito bom. Outro livrinho também foi esse livro aqui, Morte no Nilo. Esse livro é o meu favorito da Agatha Christie. Até hoje, de todos que eu li, esse continua sendo o meu favorito. E eu comprei essa edição porque ela é capa dura. Eu achei muito lindinha. Ela veio com uma jacket do filme, mas eu já deixei pra li. E aí ela tá em perfeitas condições também. E eu pensei assim, ah, eu já li faz tanto tempo. E eu acho que a nova releitura... Eu acho que a releitura merece uma edição assim mais... Mais bonitinha. Então eu comprei esse aqui, Morte no Nilo. Que eu achei muito, muito, muito linda. Outra aquisição foi esse aqui. O nome da Rosa em capa dura. Olha o brilho, olha o brilho. Muito, muito, muito... Eu li esse livro, mas aí quando eu vi em capa dura, eu não resisti. Principalmente pelo preço. Esse livro foi R$40,00. Sim, R$40,00. E aí, tá em perfeitas condições. Eu comprei lá na Record também. Se eu não me engano... Se eu não me engano, ele só tá machucadinho aqui na pontinha, como vocês podem ver. Então foi R$40,00, gente. Essa edição eu já li. E aí eu percebi que tem algumas outras informações nessa nova edição que eu não encontrei na edição anterior. Como, por exemplo, tem uma cronologia aqui. Não lembro se tem na edição que eu li. Mas tem a tradução também de alguns termos de latim. E eu sei que esse aqui não tem na edição, que não é capa dura, que é a capa brochura. Então eu gostei muito de ter adquirido esse livro aqui. Vocês sabem, né? A gente que é leitor, a gente tem um livro. A gente gosta de um livro e a gente tem uma edição. A gente vê que lançou uma outra edição mais bonita. E a gente fala assim, nossa, mas eu já tenho. Mas mesmo assim, essa é uma nova edição. E aí a gente adquire. Então tá aqui o nome da roda. Eu comprei esse livro aqui, O Senhor das Moscas, do William Golding. Eu sei que é um clássico, né? Ele é bem fininho mesmo. E eu comprei porque ele é um clássico. Assim, a gente foi, irmãozão, a gente foi com um casal de amigos. E aí o deles, o Lucas, ele falou muito bem desse livro aqui, O Senhor das Moscas. E aí a gente ficou com vontade de ler. E aí eu falei, ai, adquiri esse livro aqui. Então tá aqui. Na verdade, eu queria, a gente queria mesmo, a capa anterior a essa. Que é uma capa sem essa parte do rosto, sabe? É só uma paisagem azulzinha. Mas aí eu não consegui achar. Em nenhum stand tinha essa outra edição. Só tinha essa edição nova. Mas é isso. Eu trouxe essa edição aqui. Por mais que eu não ache essa capa muito bonita, eu prefiro a outra. Mas a que importa é o conteúdo, né? Digamos assim. Gente, eu... E aí eu vi uma promoção lá que era 3 livros da 34 e você ganhava uma eco bag. Não é você ganhava, né? Você comprava. Porque assim, você comprar 3 livros da 34 é você realmente só... Você compra 3 livros da 34, que não é barato. E aí você ganha uma eco bag. Você tá pagando pra eco bag, na verdade, né? Então tá aqui a bolsa da 34. Sim, eu estou reclamando, mas eu comprei. Eu fiquei louca e eu comprei. Porque eu adoro a editora. Tá aqui. E eu queria muito, muito, muito essa eco bag da 34 faz muito tempo. Então tá aqui. Ah, então tá aqui a minha bolsinha da 34, que eu já usei várias vezes. Agora tá aqui. Eu posso ser fã de 34 e tipo... Ai, aqui eu sou fã de carteirinha. Você vai lá e usa sua eco bagzinha da 34. Três livros que eu comprei foram três livros, assim, muito, muito legais. O primeiro que eu escolhi foi esse aqui, O Duelo do Tchekov, porque eu amo o Tchekov. É um livro bem curtinho. Eu acredito que seja uma novela. E enfim, gente, eu amo o Tchekov. Tudo que a senhora me escreveu, eu quero ler. Então tá aqui, O Duelo do Antônio Tchekov. Eu comprei também, Escute as Feras. Esse livrinho aqui, eu vi um vídeo da Paloma Lima e ela falou muito bem desse livro. Então eu fiquei com vontade de ler. E ele é bem curtinho mesmo. E ele tem, se eu não me engano, uma pegada bem diferente mesmo. Então eu gostei dessa proposta. Então tá aqui, Escute as Feras. E por último, eu comprei um livro que eu queria, também faz bastante tempo. Que é O Livro do Travesseiro. Esse livro aqui, gente, quem escreveu foi uma mulher japonesa lá no século... Dizendo, a Seisho Onangun, de 1966 a 1020. Conta no ocidente com um largo número de admiradores, né? Essa escritora. Desde Jorge Luiz Borges, que traduziu parcialmente esse livro do Travesseiro pro espanhol. E até um diretor aqui em inglês. Enfim, gente, vocês sabem. Eu adoro literatura japonesa. Então ele tem uma autora que escreveu no século X ao XI, Mas eu preciso ler. Então tá aqui. Ele é bem grandão mesmo. E é uma edição muito linda. E aí eu tenho mais cinco livrinhos aqui pra contar pra vocês que eu comprei de sebo. Eu comprei As Relações Perigosas. Nessa edição da Abril. Muito fofinha. Acho que foi R$10,00. Também comprei o primeiro livro do Prut. Que é No Caminho de Swan. Nessa edição muito linda. Eu acredito que também foi R$10,00. Então eu foliei. Tá em condições ótimas pra gente poder ler. Esse livro é muito caro. Então, por enquanto, eu vou ficar na versão de sebo. E quando eu puder, eu compro aquelas edições. Não sei se eu vou comprar a edição ou da Companhia das Letras. Ou da... Eu acho que é da Biblioteca Azul. Eu acho bonita a Biblioteca Azul. E eles dividiram, né? Em sete livros extensos. Então... Mas não sei. Por enquanto, eu tô aqui com No Caminho de Swan. Nessa edição de sebo. Comprei uma ediçãozinha muito fofa também do Balzac. De Coronel Chabert. Se não me engano, esse aqui foi R$5,00. E assim, eu gosto muito da escrita do Balzac. É uma escrita muito divertida. E ao mesmo tempo, ele consegue... Bem francesa, gente. Assim, divertida. Mas que consegue fazer críticas sociais. Balzac, eu gosto muito, muito, muito. E ele é bem fininho mesmo. Eu comprei também esse livro aqui. Pamela. Pamela, gente. É um livro, assim, muito importante. Se eu não me engano. A Jane Austen leu Pamela. E ela escreveu um dos livros dela. Que é um pouquinho mais, assim, meio sombrio. Que ele é bem curtinho. Inspirado nesse livro. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui esse livro. E Pamela. Do Samuel Richardson. Eu vou falar Richardson. Não, eu vou falar Richardson. Eu vou falar Richardson. Tá bom? Letras em inglês. Eu vou falar Samuel Richardson. Então tá aqui Pamela. E aí, se eu não me engano, ela escreveu esse livrinho da Jane Austen especificamente. De uma forma a... Meio que dá uma zoada, assim, com Pamela. Porque esse livro aqui, ele vai trazer uma... Ah, o que é que tá aqui, gente? Isso aqui, ó. Um dos escritores que serviu de inspiração pra Jane Austen, retrata por meio de cartas a saga da personagem homônima, que é seduzida por seu patrão. Incansável nas investidas de tela pra si, mesmo em meio à constante resistência da moça. Um clássico imperdível da literatura inglesa. Então a Jane Austen realmente leu esse livro, Pamela. E aí ela vai se inspirar e ela vai fazer aquelas críticas bem de Jane Austen, referentes a esse livro. Então eu tô empolgada pra ler. E ele tá em ótimas condições. Eu comprei de cebo também, foi 40 reais. E... E daqui. Ah, eu fiquei tão feliz que esse ano eu consegui comprar muitos livros que eu coloquei na minha wishlist há muito tempo atrás. E que eram livros, assim, logo de quando eu voltei a comprar livros, sabe? Então esse ano foi realmente muito bom. E aí um livro que eu comprei, e esse aqui é bem polêmico. Esse livro que eu comprei, muita gente ama. É aquele livro 880. Ou você ama, ou você odeia. E eu sei que a autora é cheia de polêmicas. Ela não acredita em terapia. Ela não acredita em muitas coisas. E o livro é muito triste do seu início ao fim. Mas aí eu vi e tava com um preço muito legal, muito interessante. Comparado com o quanto ele custa. Normalmente na Amazon, em outros locais. Que é uma vida pequena dessa autora norte-americana. Ele é um super calhamaço mesmo. Ele tem o quê? Acho que quase 800 páginas. Não, ele não chega a ser 800 páginas. Mas ele tem 781 páginas. E é um livro bastante triste. Enfim, vamos ver, né? Vocês sabem que eu sempre dou minha opinião mais sincera possível sobre os livros. Principalmente esses livros hypados, né? Não fiquei assim, não me retraí em dar a minha opinião sobre o The Hill. Então, tô empolgada pra ler Uma Vida Pequena. Tô curiosa pra saber se eu vou ser do 8 ou do 80. Mas aqui é Uma Vida Pequena. E aí eu deixei por último. Porque a editora Aleph tava com uma promoção ótima. Que era, conforme você ia comprando livros, o desconto aumentava. Então, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês não fui eu que comprei. Na verdade, foi mozão. Porque quem gosta de Duna aqui em casa, assim, mais fervorosamente, é ele. E aí ele comprou o terceiro livro, que é esse aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é Filhos de Duna. E aí ele comprou também esse box, que são os três últimos livros. E vem com um post que eu ainda vou colocar na minha parede ali. E aí a gente vai ter Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna. Então tá aqui os três livros desse box, que foi muito, muito bom de preço comparado com outros locais. Enfim, essa feira foi realmente muito boa. Então tá aqui esse box de Duna. E aí eu aproveitei, né? Tava rolando esse desconto e eu aproveitei pra pegar esse livrinho chamado Vampiro Antes de Drácula. Então são vários contos relacionados a Vampiro, a essa arte de Vampiro e de outros autores. E aí são contos que foram estritos antes de ser produzido o Drácula. Então a gente vai ter Edgar Lampoie, Alexandre Dumas, a gente vai ter o Wells. E a gente também vai ter Tolstói, meu amor, Tolstói. E a gente vai ter Gui Demapassan, que eu lhe recentemente adorei. A gente vai ter o clássico do Polidori, que foi o que fez a aposta junto com a Mary Shelley. E o Byron, e aí nasceu Frank Stein. E também nasceu outro clássico, também a partir do Polidori. Tem também o próprio Byron, tem o Brunstoker, que escreveu Antes de Escrever Drácula. Também tem uma autora chamada Annie Crafold. Enfim, são muitos, muitos escritores mesmo. E eu tô muito empolgada porque deve ser uma... Eu acredito que seja uma colatânia realmente muito interessante. E eu não sabia que o Tolstói tinha escrito alguma coisa relacionada a isso. Então, eu tô ansiosa pra ver esse outro lado do Tolstói que eu não conheço. Então, tá aqui, vampiros. Vampiro Antes de Drácula. E por último, mas não menos importante, deixei o melhor para o final. O melhor? Não sei, não sei. Mas foi o mais lutado, assim, que eu queria muito. Que é esse box. Esse box do Kami, que é muito nininho. Porque ele é... Olha o tamanho disso aqui. Ele é muito pequenininho, gente. E aí, vem esses quatro livrinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a caixinha. É uma caixinha muito resistente, tá bom? Bem dovinho mesmo. E aí, a gente vai ter os quatro livrinhos. Primeiro, a gente vai ter, na verdade, um folhetinho aqui. Estito sobre o Kami. Então, tá aqui a fotinho do bonitão. E aí, vai falar sobre o livro. Vai mostrar fotinhos dele. Vai falar sobre o autor, realmente. E aí, os livrinhos, a gente tem A Queda. Aqui. A Queda. A Peste, que é um pouquinho maior, comparado com os outros. Então, tá aqui. A Peste. O Estrangeiro, claro, do Kami. Bem pequenininho, muito fofo e cheiroso. E a gente também tem, por último, O Mito de Sísifo. Então, são todas edições muito pequenininhas, gente. E muito lindinhas mesmo. Deixa eu folhear pra vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra folhear. Porque... E todas são capaduras, tá bom? Ai. Muito lindas. Folhei quase nada. Mas aí, vocês viram alguma coisa. E aí, tá aqui o folhetinho. Então, tá aqui, ó. O box do... Do Kami. E é isso, gente. Depois dessa pilha de livros aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários. Se vocês já leram algum desses livros. Quais vocês já leram e vocês gostaram. Quais vocês me recomendam começar. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a todos os apoiadores. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo. Tchau.